Olá, nós continuamos aqui na Feira Mulher Brasil e agora visitando o espaço da Cia do Sorriso. Eu vou conversar com o Dr. Marlon e ele vai apresentar muitas novidades em tratamentos que vão surpreender você. Dr. Marlon, prazer te receber aqui no programa e a gente quer conhecer um pouquinho da Cia do Sorriso. Pois é, Niki, o prazer é meu falar para o programa. Meninas, a Cia do Sorriso é uma clínica odontológica que trabalha com tratamentos estéticos, tratamentos odontológicos inclusive também uma novidade de tratamento de estética facial e corporal localizada na rua 15 de novembro, esquina com a rua Floriano Peixoto, no centro da cidade de Blumenau. Dr. Marlon, você falou de novidades, né? E eu não posso deixar de te perguntar, né? Eu ouvi falar que tem uma novidade em tempo recorde de uso de aparelho e eu gostaria que tu explicasse como é que funciona isso. Então, Niki, nós temos na clínica, com a tendência da gente sempre buscar atualização no mercado do que existe novidade. Existem hoje tratamentos de aparelho que conseguimos resultados muito mais rápidos do que antigamente nos métodos tradicionais. Então, hoje a Companhia do Sorriso traz essa novidade para a cidade de Blumenau também. Oferece esse tipo de tratamento, além do tratamento tradicional, para aquela pessoa que procura uma velocidade maior no tratamento de aparelhos, com resultados bem interessantes. Muito bom saber disso. Dr. Marlon, as pessoas são muito vaidosas, tanto as mulheres quanto os homens também, né? E eu queria saber como é que a odontologia estética pode ajudar essas pessoas a terem um sorriso mais bonito e até um rosto mais valorizado. É verdade. A Companhia do Sorriso se preocupa muito com essa questão. Estamos também buscando sempre novidades. Nós temos a novidade do tratamento de aplicação de Botox terapêutico odontológico. Serve para aquela pessoa, tanto que possui um sorriso onde a gengiva se expõe demais. Serve para outros problemas também, o Botox na odontologia, para dores, para tratamentos que a pessoa possui muitas dores de cabeça, inclusive. E dentro da estética odontológica, a Companhia do Sorriso trabalha muito com o clareamento dos dentes. E a própria aparelho que corrige a questão dos dentes desalinhados, que hoje em dia, cada vez mais, o sorriso é o seu cartão de visita, né? Verdade. Bom, para você ter um sorriso sempre bonito, então tem que fazer uma visita, né? Na cia do sorriso e conhecer todos os tratamentos. Esses tratamentos que o Dr. Marlon apresentou para a gente e também os tratamentos convencionais. Exato. A clínica conta com todos os tipos de tratamento. Implantes dentários, tratamentos de canal, cirurgias, extrações. A clínica dispõe de todos os tratamentos para atender a população. Estamos localizados na rua Marechal Floreno Peixoto, esquina com a 15 de novembro. Telefone é 3322-5152. Obrigada pela entrevista e parabéns. Muito obrigado. Uma boa feira.